Sabe qual é a palavra com C mais pesquisada no Google atualmente? Carnaval? Não, dica, começa com C e O. Ah, já sei, é Corinthians. Não fia. É corno. Ah, deixa quieto. Pessoa desinformada, parece que parou em 1910. Eu imagino que ao ver o título desse vídeo você deve ter pensado que tive essa ideia devido a essa enorme pandemia do coronavírus. Ok, talvez isso tenha me inspirado um pouco também. Porém a ideia mesmo veio de uma forma totalmente inesperada e inusitada. Estava no maravilhoso trânsito do centro de São Paulo em uma sexta-feira à noite voltando para casa. Como de costume, o trânsito era repleto de carros populares iguais e sem graça, que estamos acostumados a ver nas ruas todos os dias. Foi então que algo muito inusitado aconteceu enquanto estava parado no farol em um cruzamento, um carro desconhecido com um ronco incrível passou cruzando a avenida e acelerando forte. De início pensei se tratar de um Honda Accord antigo. Mas logo depois percebi que o carro era bem menor que o Honda. A cena passou, o farol abriu e continuei seguindo meu caminho. Até que dois minutos depois, de forma que não consigo explicar, o carro misterioso surgiu no meu retrovisor vindo roncando rápido, e logo me ultrapassou. Quando olhei a traseira do carro com mais atenção, concluí que realmente desconhecia. Porém consegui reconhecer o logotipo da Toyota, e cheguei à conclusão de que fosse um Corolla antigo que eu não conhecia. Percebi outro detalhe inusitado, o carro tinha as placas Mercosul, porém o país era Paraguai. Resolvi acelerar um pouco pra ir atrás daquele OVNI automotivo, até que bem na frente, o farol fechou. Quando me aproximei mais do carro, pude ler o nome que estava estampado na traseira, e aí veio uma grande surpresa, o carro era um Toyota Corona, e não um Toyota Corolla. Então não resisti, e rapidamente saquei o celular pra bater esta foto que vocês estão vendo. Infelizmente fomos pra lados opostos e não consegui filmar o ronco dele acelerando forte. Foi uma coincidente surpresa, porque até então não conhecia esse carro, e assim que estourou esse novo vírus no mundo acabei acidentalmente conhecendo. O Toyota Corona tem praticamente as mesmas configurações que o Corolla. Por esse motivo a Toyota trouxe pouquíssimas unidades para o Brasil em 96, mas acabou não vingando muito por aqui. Atualmente é mais fácil achar notas de um real na rua que um Corona à venda no Brasil. Mas existem muitos desses nos nossos países vizinhos, até mesmo de anos mais novos que os poucos que temos aqui. Comenta aí o que você achou do Toyota Corona, e se já conhecia esse carro. Deixe seu like se curtiu o vídeo, e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vídeos toda terça e sexta à noite. Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho